E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as três equipes sergipanas que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior nesse ano de 2022, beleza? Já vai deixando o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque a partir de agora só vai ter conteúdo sobre a Copinha aqui, vídeo, análise, palpite, dicas de apostas também, então vamos lá! Pra quem não sabe, essa é a primeira vez que vai ter aqui três times sergipanos disputando a Copinha, geralmente a gente vinha um, no máximo dois, mas dessa vez vamos ter três e são eles, Confiança, campeão sergipano sub-20, Lagarto, vice-campeão e também a equipe do Falcon que foi a campeã da segunda divisão do campeonato sergipano, que foi uma segunda divisão disputada na categoria sub-20, mas considerada um campeonato profissional, porém sem a permissão de atletas maiores que 21 anos, então essas três equipes conquistaram aí o acesso à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Falcon é uma equipe nova, fundada recentemente, novembro de 2020, disputou o campeonato sergipano sub-20, ficou com o vice-campeonato e no outro ano disputou a segunda divisão e conseguiu, na fase de grupos, passar em primeiro colocado de forma invicta, venceu a América de própria A na final e conseguiu o título e o acesso para a primeira divisão e também a Copa São Paulo. O Falcon é uma equipe nova, mas já que tem uma infraestrutura organizada, é uma time-empresa, que quando a gente conhece um time-empresa, como a gente já conhece, é um time que visa lucro, então não é aquela coisa cheia de dívidas, como são a maioria dos clubes por aí, que não tem orçamento, tem sim caixa para movimentar e principalmente, visa lançar atletas, visa conquistar lucro vendendo atletas e conquistar títulos e consolidar ainda mais no cenário do futebol sergipano, nordestino e quem sabe nacional futuramente. Então esse é um pouco do Falcon, esse é a equipe nova que vai disputar pela primeira vez a Copa São Paulo, é a equipe nova até para a gente aqui que é sergipano, ainda tem muita coisa a aprender sobre essa equipe, mas é um pouco disso que eu falei para vocês. O Lagarto, como vocês já sabem, é uma equipe da cidade de Lagarto que tem investimento do Diego Costa, o hispânico que joga no Atlético Mineiro, acabou de ser campeão brasileiro e Copa do Brasil, ele é sergipano, mas se naturalizou na Espanha, investe um pouco do seu dinheiro no time do Lagarto, o time do Lagarto já tem uma boa infraestrutura, não é aquela coisa que é rios de dinheiro de forma moderada, vai se organizando, vai crescendo no cenário do futebol sergipano e também nordestino, então isso é um pouco do Lagarto. E o Confiança hoje é a equipe mais organizada do futebol sergipano, não é a equipe mais tradicional, a equipe mais tradicional é o Sergipe, mas o Confiança estava até agora há pouco disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, caiu para a Série C e o seu rival, o Sergipe, disputa apenas a quarta divisão do Campeonato Sergipano. Então tem uma boa infraestrutura, tem dinheiro, consegue captar bons atletas e principalmente tem uma base boa. Isso acontece quando a equipe está num cenário, num patamar um pouco mais alto do que as outras, ela consegue ter um pouco mais de infraestrutura para trazer atletas bons e aí pegar aqueles meninos que jogam em outros clubes e trazer para o time dele. Então fazer uma boa competição no Campeonato Sergipano, que é o que o Confiança sempre vem fazendo. Vamos aqui ver as competições que tiveram. Olha só, lembrando que time sergipano, infelizmente nunca passou de fase, nunca passaram de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior, sempre ficando ali na primeira fase. Na Copa do Nordeste nós tivemos o Boca Júnior, não está disputando a Copa São Paulo, então não adianta nem falar sobre ele, foi o pior equipe aqui do Grupo A. Copa do Brasil nós tivemos a participação do Confiança, onde foi eliminado por Floresta. Como eu falei para vocês aqui, no Campeonato Sergipano, no Campeonato da Segunda Divisão, tem essa tabela aqui para vocês verem que no ano de 2020, que foi a última copinha que teve, o Confiança quase passa, cara, deixa eu diminuir a tela. Confiança quase passa, ele ficou com 3 pontos, inclusive no jogo contra o Goiás, que era no último jogo, ele começou vencendo, mas tomou a virada do Goiás, o Goiás se classificou no lugar dele, 4 pontos conquistados, então é isso, né, é por isso que eu falo, Confiança hoje é a melhor equipe do futebol sergipano, mas infelizmente os times sergipano tiveram muito azar de cair aqui nesses grupos, olha só, vou comentar sobre os grupos. Grupo 3, tem Confiança, Mirasol e Esporte Itaguatinga. Cara, o Confiança dificilmente passa nesse grupo, porque tem o Mirasol e o Esporte, que no meu ponto de vista pode passar em primeiro e segundo colocado, esse time do Mirasol é muito bom, o Esporte é um time organizado também, né, grupo 3, tem confiança. Aí no grupo 11, nós temos aqui, ó, o América, o Falcon, São Carlos e São Carlense. América Mineiro, acredito que passa em primeiro, e aí esse grupo 11 vai ser na cidade de São Carlos, então nós temos duas equipes da cidade, né, que vão jogar aqui, e eu acredito que a segunda vaga vai ficar com um dessas duas equipes, ou São Carlos ou São Carlense. Se o Falcon passar, eu vou esperar que o Falcon passe, pra entrar na história, né, primeiro time sergipano a passar de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas eu vejo isso aqui com muitas dificuldades, acredito que um time da casa aqui possa se classificar. E por último, não menos importante, né, outra equipe sergipana que está aqui na Copinha, no grupo 24, nós temos Lagarto, Rio Claro, SK Brasil e Vasco. Grupo difícil também, Vasco, acredito que passe em primeiro, Rio Claro em segundo, e aí o Lagarto brigando por uma terceira colocação. Beleza? É basicamente isso. Eu acho que esse ano, mais uma vez, não teremos times sergipanos passando de fase, mas minha torcida vai ser, com certeza sempre foi, nos times sergipanos tentarem aí fazer uma boa campanha, que revele atletas e que passem fase, que é o que a gente mais quer. Beleza? Então é isso, isso foi um pouco aí sobre as equipes sergipanas na Copa São Paulo. Se você curtiu, deixa o like. Se tem alguma coisa para agregar, deixa nos comentários. Se ainda não tem conta na 8bet, que é a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas na Copinha, o link está na descrição, né, e entra lá no Telegram também, porque eu vou mandar dicas de apostas gratuitas para vocês ao vivo no Telegram. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo do canal.